Estamos aqui hoje em Lousada, na terceira edição do nosso Programa de Pré-Aceleração de Ideias de Negócio, a BBOX. Este programa é muito importante para nós, no cumprimento do que é a nossa missão em termos do desenvolvimento socioeconómico da região. Tanto que achamos que este é uma instituição de ensino superior e única pública na região, tem para contribuir exatamente para esse desenvolvimento. E por isso o que nós pretendemos hoje aqui com este evento é atribuir competências, de alguma forma conseguir que os participantes que se candidataram, foram entrevistados e foram selecionados para estar aqui neste programa, consigam adquirir competências ao nível do que é profissionalmente importante para poderem, por exemplo, construir o seu próprio negócio. E portanto, vêm aqui, trazem já as suas ideias de negócio ou não, podem criá-las ou tê-las aqui, estudá-las, ver a viabilidade. E são ajudados ou apoiados durante toda esta semana por mentores de várias áreas e, obviamente, experts a vários níveis profissionais, académicos, etc. De maneira que eles consigam discutir essas ideias de negócio, validar essas ideias de negócio e, portanto, começarem aqui a dar os primeiros passos para mais tarde construir o seu próprio negócio ou pelo menos terem experiência profissional que com certeza irá ajudar ao seu sucesso. Conheci o programa através de pesquisando na internet, sou uma pessoa que sou entusiasta em empreendedorismo e liderança e acredito muito que a experiência fora do país agrega muito, porque eu saio da minha zona de conforto e vou entender outras realidades, conectar com outras pessoas. Então, minha expectativa é que esse programa seja uma experiência realmente imersiva, que eu esteja conectada com pessoas, com diferentes realidades e que aqui a gente possa tirar realmente grandes ideias e realmente ajudar a economia do país, de qualquer país que for, através do empreendedorismo. Estou aqui porque estou muito interessada em empreendedorismo e especialmente em todos os programas que implicam o desenvolvimento de ideias. Em Espanha também estou participando em muitos programas deste tipo, mas nunca mais participo com a minha única ideia e estou aqui encantada de participar. Eu acredito que este programa vem-me acrescentar e muito naquilo que eu já tenho aprendido no meu curso, porque é algo que realmente traz bastante informação, não só teórica, mas também muito prática. Algo que nós, como estudantes, necessitamos. Eu tenho a certeza que isto vai me preparar para o mercado de trabalho, para quando for para uma empresa eu estarei preparado para desenvolver ideias, desenvolver projetos. Esta parceria é realmente fantástica e nós estamos muito gratos por realmente termos aqui um conjunto de sinergias com a nossa única escola superior do território e por isso faz muita falta momentos, realmente passa um prolongamento daquilo que é o momento da formação e educação. Ou seja, dá a impressão muitas vezes que a escola e a educação é só naqueles espaços chamados de escola ou durante aqueles anos. Não, nós devemos realmente aprender durante toda a nossa vida e de sermos nós próprios a escolher os locais onde queremos aprender. E o formato B-Box também encaixa na perfeição. Estar num espaço com pessoas que vêm de diferentes partes do mundo, posso dizer que realmente temos pessoas que vêm de fora de Portugal e que estão muito felizes por isso, e ao mesmo tempo têm experiências também, culturas diferentes, que junto com os mentores fazem realmente um autêntico milagre.